Olá pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma ferramenta espetacular para a gente poder fazer a retirada da hélice dessa ventoinha aqui, aliás, a ventoinha não, a hélice dessa escova rotativa aqui, tá certo? Mas antes, se você não é inscrito, inscreva no canal, deixa as notificações ativadas para você receber todos os vídeos aí aqui do canal, tá certo? Essa ferramenta pessoal é uma ferramenta incrível aí que a gente fez adaptação, tá certo? E praticamente usa os mesmos mecanismos, tá? As mesmas peças de ventilador. Se você olhar bem aqui, você vai ver que isso aqui é uma bobina, né? Um estator, né? De ventilador da arma. E aqui a gente fez algumas escariações aqui, fizemos aqui esse mecanismo, tá? E daqui a pouco você vai ver como eu vou tirar essa hélice aqui com muita facilidade, tá certo? Mas antes, dê uma olhadinha aí para ver se você deixou o like, tudo certinho. Esse aparelho pessoal, ele tem essa agulha aqui, ó, que eu montei. Essa agulha, ela vai encaixar aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, e aqui, essa agulha, quando eu fazer esse processo aqui, ela vai enfiar aqui dentro, ó, desse buraquinho aqui da hélice, ó, certo? E aí ela vai espelir o motorzinho aqui. Inclusive, eu já vou até tirar essa barra de proteção aqui, certo? E essa garrinha aqui, ó, eu tenho que tirar ela, tá? Para desparafusar aqui. Tirar aqui. Ó, tô fazendo algumas modificações nessa, nessa ferramenta, tá? E aqui pessoal, o detalhe aqui é o seguinte, tá? Eu vou encaixar isso aqui, já tô também preparando outro mecanismo, tá? Para poder, aí, ó, aqui eu já encaixei. Aí. Certo? Aqui eu vou, voltando para dentro aqui. Detalhe aqui é o seguinte, tá pessoal? Isso aqui, vai encaixar aqui, ó, certinho, ó. Certo, ó. Tá vendo, ó? Encaixou, agora, essas garrinhas aqui, elas vão encaixar aqui, ó. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Aí, inclusive, até se soltou aqui a minha pontinha. Deixa eu colocar aqui de novo. Tá bom? Dê uma olhadinha aí, se você já deixou seu like. De repente, você esqueceu de inscrever-se. Ó. Eu coloquei essa ponta aqui móvel, porque caso eu queira fazer mais algumas adaptação aqui, tá? Pronto. Caso eu queira fazer aqui mais algumas adaptação, tá pessoal? Eu posso fazer, tá? Para retirar outros tipos de elas. Então, por isso que eu não deixei ela fixa, tá? Então, aqui, pessoal, isso aqui vai encaixar aqui, tá? Ó. Até tirar aqui mais. Isso aqui vai encaixar aqui. E ali dentro, ó. Essa agulha já vai encaixar aqui, ó. Na hélice, tá? Aí, aqui, eu tô olhando que já encaixou, tá? Ali dá para ver, ó. Ali dá para ver, ó. Que a agulha já encaixou lá dentro. Tá vendo aí? Encaixou. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou travar aqui, ó. Ó. Vou colocar a trava aqui. A gente estava tendo uma dificuldade, pessoal, um tempo atrás, com esse tipo de aparelho, tá? Às vezes, chegava aqui e a gente, a maioria das vezes, a gente teria de quebrar essa hélice e colocar uma nova. Então, com essa ferramenta aqui, isso foi eliminado, tá? Pronto. Agora, pessoal, é só empurrar aqui, ó. Ó. Vou encaixar aqui certinho, ó. Encaixa aqui também, ó. Certo? Ó. Se você observar bem aqui, ó. Já encaixou aqui e já encaixou aqui. E aí, ó. Eu continuo fazendo assim. Pode olhar que o motorzinho aqui tá se soltando, ó. Tá vendo, ó. Ó. Aí. Pronto. Já se soltou aqui, tá, pessoal? Certo? E aqui agora, eu vou tirar... Vou tirar aqui a trava. Tô dando uma olhada aí pra poder adaptar essa trava melhor, tá? Mas, por enquanto, a melhor forma mesmo foi essa aqui, tá? Aí, pessoal, ó. Certo? Olha só como foi fácil retirar essa hélice aí. Isso aqui entra aqui dentro, ó. Empurra o motorzinho, tá? O único detalhe aqui que eu queria explicar é sobre isso aqui, tá? Que ele vai... Esse parafuso. Ele é parafusado primeiro aqui. Mas, como ele é muito fininho, tá? É... Não danificou nada aqui dentro. Tá vendo aqui? Não danificou nada, ó. Você observar bem aqui, não danificou nada. E se você olhar bem aqui, ó. Esse cabelo que trava a hélice da... Tá vendo aqui, ó. Como é que tá sujo? É isso aí que trava a hélice e ela esquenta demais. A escova desliga, tá certo? Então, como vocês podem ver, uma ferramenta simples, fácil de usar, certo? E que a maioria das vezes a gente tava tendo problema, tá? E aqui, pessoal, ó. Tá vendo aqui como é que é cheio de cabelo, ó. Vendo? E isso aqui que trava. A hélice tenta passar nesse cabelo aqui, ó. Vendo? Mas ela não passa por causa desse monte de cabelo aqui, ó. Ela trava porque essa hélice tem que jogar vento, tá? Essa hélice, ela joga o vento pra cá. Então, quando a resistência esquenta, ela joga e resfria a resistência aqui, certo? Então, o que que acontece? Quando esse motorzinho não tá travado, essa hélice não roda, não joga o vento aqui. Com isso, a resistência superaquece esse sistema aqui, desativa a escova, desligando a escova, protegendo pra não queimar a resistência, tá certo? Então, espero aí ter te ajudado com esse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, inscreva no canal. Vamos ficando por aqui e nos veremos no próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau.